Tente imaginar tudo que não está à vista. Há um mundo de soluções por trás das coisas que você tem, toca e usa. Impressionante, não é? É nesse universo em que a Valle já atoa. Vamos além do que os seus olhos podem ver. A Valle combina tecnologias para atender clientes de todas as partes do mundo. Nos bastidores, viabilizamos e operamos soluções seguras, integradas e personalizadas. Nosso vasto portfólio abrange soluções de segurança e alta tecnologia para os setores de bancos e finanças, telecomunicações, identificação de pessoas, objetos e transações, gestão de dados, internet das coisas e rastreamento e acompanhamento de mercadorias. Estamos sempre em busca de inovações que deem destaque aos nossos clientes e proporcionem uma experiência fluida aos consumidores no mundo hiperconectado de hoje. Juntos, analisamos o cenário geral e auxiliamos empresas de telecomunicações, instituições financeiras, órgãos públicos e varejistas a superar desafios. Compreender os nossos clientes é a chave para cada uma das nossas soluções. Sabemos que o mesmo formato não se encaixa a todos. Tudo o que fazemos é sempre feito sob medida para suas necessidades. Logo no primeiro contato, os nossos clientes descobrem que estamos prontos para inspirar inovação, simplificar processos e possibilitar transações de confiança. Nossa posição no mercado nos dá uma visão clara do que deve ser feito para ampliar as vantagens competitivas dos nossos clientes. As soluções nunca são iguais, mas tenha certeza que alavancaremos o seu desempenho ao máximo.